Basta ir lá no canal Gazeta do Pool, já aproveita, já assina, se não é inscrito lá, se inscreva, se inscreva no nosso canal também, já deixa aquele like, ajuda a gente aí, ajude a plataforma a compartilhar o vídeo para mais pessoas, domingão né, já quero desejar aí um excelente início de semana a todos vocês e torcer aí para que as coisas comecem a andar no nosso país né. E quem cometeu os verdadeiros crimes, paguem por eles né, e nós já imaginamos quem são essas pessoas né, porque tem muita gente inocente, ou inocente ou não, mas sem o devido processo legal. E vamos ser sinceros né, nunca vimos pessoas presas por cometer esse tipo de ato, por tanto tempo e de novo sem o devido processo. Sem falar que muita gente, realmente muita gente inocente que foi dar depoimento lá, que não estava no local, e simplesmente entrou dentro do ônibus e quando descobriu já era tarde demais. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL